A professora Marina de Oliveira Ilha tomou posse da diretoria da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp para o quadriênio de 2014 a 2018. A cerimônia realizada no final de outubro foi marcada pelo discurso emocionado da nova diretora, que se tornou a primeira mulher a conquistar o cargo. Em relação à graduação, nós pensamos em revisar o currículo dos dois cursos de graduação que temos, de modo a incorporar novas estratégias de ensino e aprendizagem. Queremos também trabalhar um pouco mais a internacionalização na vinda de docentes e alunos do exterior. Nós já temos um grande contingente de alunos que vai para o exterior. Queremos agora, então, incentivar a vinda. Em relação à pós-graduação, nós tivemos um crescimento muito grande também. E a ideia é continuar incentivando a produção científica qualificada na faculdade. Em relação à extensão, nós pretendemos trabalhar um pouco mais com a questão dos serviços comunitários, que tem muito a ver com a área de engenharia civil, de arquitetura e urbanismo. Tudo isso só é possível com uma infraestrutura também adequada. As melhorias na infraestrutura, elas têm que ser constantes. E a nossa ideia é também focar na melhoria do espaço físico, mas com o uso racional de insumos, a gestão de resíduos e garantindo a acessibilidade a todos os nossos prédios. O professor Paulo, juntamente com a professora Marina, fizeram um excelente trabalho nesses quatro anos. Nós conseguiram avançar a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo nos seus indicadores acadêmicos. E, certamente, a professora Marina, retomando agora essa coordenação dessa direção, vai conseguir avançar ainda mais. O professor Paulo Franco Barbosa, que deixou o cargo, fez um balanço sobre a importância da faculdade. A faculdade como um todo, ela está muito bem posicionada, bons projetos de prestação de serviço para empresas, cursos de extensão, crescemos muito nos últimos cinco anos. A infraestrutura nossa, ela está bem preparada, em termos de edificações, em termos de recursos computacionais. Nós temos nada menos do que 600 computadores, cobertura de rede sem fio. Um bom número de docentes, são cerca de 70 docentes, funcionários. Então, enfim, estamos muito contentes de poder estar deixando o final dessa gestão com a faculdade muito bem posicionada. E, certamente, a professora Marina, retomando agora essa gestão com a faculdade muito mais.